Muito obrigada. Muito brevemente é só dizer que o Sr. Deputado Duarte Marques fez-me, efetivamente, fez-me questões sobre as propostas dos outros grupos parlamentares, logo só posso deduzir que está aqui também a fazer teatro e a desrespeitar este debate político e mostra a importância que ele dá a este debate político. Em relação às bolsas, em relação às bolsas, eu posso lhe facultar as estatísticas publicadas agora no dia 13 de Fevereiro para o Sr. Deputado ver. São as estatísticas, são os factos, não é propaganda política. Posso lhe dar a minha cópia. Muito obrigada. Muito obrigado.